Música Eu vou torcer e te ver mais uma vez vencer Hoje tem jogo, tu bota fogo O glorioso é o meu grande amor Te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo Oh oh oh, fogo Oh oh oh, fogo Oh oh oh, fogo, meu destino O Estrela e o seu filho Me chamaram, me atraíram Não escolho, fui escolhido E com essa paixão, bota fogo no coração De geral eu vou torcer e te ver mais uma vez vencer Hoje tem jogo, tu bota fogo O glorioso é o meu grande amor Te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo Oh oh oh, fogo Oh oh oh, fogo Oh oh oh, fogo Oh oh, fogo Oh oh oh, fogo